Serra Atalhada, capital do chichado Serra Atalhada Serra Atalhada É, não é mesmo? É, não é mesmo? Serra Atalhada Serra Atalhada Serra Atalhada Mas não foi nessa serra que mataram eles não, né? Não Meu avô paterno, materno Ele é de... Mas não é do Pernambuco não É do Ceará, é de... Rússia Rússia Entrando em terra atalhada Tá no posto ali Oi? Tá no posto aí Tá no posto aí